Exaltado, exaltado do céu Eu louvarei, exaltado, exaltado do céu Me louvarei Ele é o Senhor, já sempre reinará Terra e céu Todo o seu saco nome Exaltado, exaltado do céu Vamos cantar com a segurança de que Eu já desfruto bênçãos da luz Canta minha alma Canta minha alma, canta ao Senhor Vem de sempre, honra e louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Vem de sempre, honra e louvor As mulheres Vem de sempre, honra e louvor Vem de sempre, honra e louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Vem de sempre, honra e louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Canta minha alma, canta ao Senhor Vem de sempre, honra e louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Vem de sempre, honra e louvor Canta minha alma, canta ao Senhor Se você puder, coloque-se em pé na presença do Senhor E vamos exaltar o nosso Rei Vem de sempre, honra e louvor Ele exaltado, o Rei exaltado No céu, eu louvarei Ele exaltado, o Rei exaltado Seu nome, eu louvor Amém Ele é o Senhor E para sempre, reinará Terra e céu Procura o seu santo nome Ele exaltado Ele é exaltado no céu Ele é exaltado Ele é exaltado no céu Você diz amém?